O Orçamento Participativo para 2016 da Câmara Municipal de Chaves aprovou o projeto Encontro de Escritores. Foi a candidatura mais votada apresentada pelo professor Altamiro Rio e pela escritora Silvia Alves. Surgiu esta oportunidade do Orçamento Participativo, candidatámos-nos, tivemos uma boa votação e fico muito feliz por isso. Como é que surgiu a ideia? A ideia, propriamente, foi com a minha amiga que também faz parte do projeto com a Silvia Alves, que é uma escritora, tem participado também em alguns encontros deste género. Falámos sobre isso, gostei, a cidade precisa deste tipo de iniciativas e levámos-lo para diante, sendo que se é aprovada pelo Orçamento Participativo, torna-se mais fácil. Em poucas palavras, pode-nos explicar em que é que consiste este projeto? Muito simples. Este projeto é um encontro de escritores luso-galaico, tem a vantagem, de facto, de ter também escritores galegos e consiste na vinda desses escritores galegos, flavienses e também de outros pontos do país. Vêm cá no dia 15, 16 e 17, vão percorrer a cidade nos pontos mais emblemáticos que levamos a visitar e depois elaborarão um conto sobre os aspectos que lhe deram interesse, que os motivaram para a escrita. Recolhidos esses contos, produziríamos um livro com base nos contos entregues. Haverá tertúlias, gastronomia cultural e visita às escolas. Fundamentalmente para falar com os alunos e com os professores, para os motivar para a escrita e para a leitura. O orçamento atribuído a este projeto foi no valor de 15 mil euros. Para o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, António Caboleira, esta é uma boa forma para que a população participe ativamente na dinâmica do município. Nomeadamente através de ajudarem a fazerem propostas e a decidirem algum do orçamento municipal da forma como é gasto. A primeira edição do orçamento participativo que se realizou no ano passado foi uma espécie de teste e foi decidida pelo Executivo Municipal. Já esta segunda edição contou com os votos dos munícipes. Neste orçamento participativo de 2015, para concretizar em 2016, ganhou nas ações e materiais este encontro de escritores, que me parece também uma ideia muito feliz, que também vai ajudar a promover, por um lado a promover Chaves, a tornar o nome de Chaves mais conhecido noutros meios, mas também vai ajudar a dinamizar o setor cultural municipal. Este projeto também servirá para estreitar laços no projeto Eurocidade Chaves Verim? Com este pretende-se que seja um fórum de escritores portugueses e galegos, naturalmente que tornará mais estreita a relação de Chaves Verim ou a visibilidade da Eurocidade, porque o relacionamento de Chaves Verim não é só a nível cultural, é a nível total, mas não haja dúvida que sim, e Chaves Verim e Eurocidade pode amanhã, através deste encontro de escritores, também ter uma visibilidade muito maior e contribuir para o bom relacionamento que já existe entre o povo português e o povo galego e este encontro de escritores também, naturalmente, nos irá ajudar nessa matéria.